Dinossauro Veio muito antes do meu tatatarabo Jogue as mãos pro ar Dança, dança do dinossauro Dinodinodinodinossauro Quero ver se você é bem rápido Se você quiser brincar comigo Corra para frente e dê um salto dinossauro Olá, galerinha do Jardim 2! E aí, tudo bem com vocês? Descansaram no final de semana? Foi legal? Então vai continuar sendo muito bom também essa semana, né? Porque estamos bem, estamos com saúde Estamos animados e vamos lá! Vamos a mais uma aula, galerinha linda! E hoje é dia de novidade, né? É dia de letra nova Que legal! E qual será a letra do dia? Qual será? Hã? Vamos lá, turminha! A letra do dia é a letra D D A letra D, turminha, gente Dinossauro Olha aí! Dinossauro Por isso, iniciamos cantando a música do dinossauro D Letra D É a quarta letra do alfabeto, galerinha A, B, C, D A, B, C, D Essa é a nossa letra do dia E nós temos também, né? A forma da escrita da letra D Nós temos a letra D maiúscula e a letra D minúscula Vamos lá? Cursiva Então vamos ver a forma da gente escrever essa letra Ó Começa aqui em cima, ó Começa aqui em cima Desce, ó Faz o lacinho Faz a voltinha Subiu, subiu, subiu e chegou Esse é o D maiúsculo, galerinha E agora o D minúsculo Começa aqui, ó Parecido com o início da vogal A de novo, né? Ó Subiu Voltou E subiu e chegou Certo? Ó Subiu A ponte quebrou Voltou Sobe lá em cima e chegou Letra D minúscula Nós não tivemos o nome do dia, né? Com a letra C Porque nenhum de vocês tem um nominho iniciado com a letra C Mas nós temos um nome iniciado com a letra D aqui na nossa salinha, turminha E sabe quem que é? É o Dênis, galerinha Bem-vindicida com a letra D Que legal Nosso coleguinha, né? Tão esperto, tão inteligente O Dênis Então esse é o nome do dia Dênis 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 se escreve com D E um outro nome que começa com D é Daniel Você conhece algum Daniel? Esse nome também é muito bonito, né? Daniel E na nossa atividade de hoje Nós temos um rapazinho lá, um garotinho Que se chama Daniel E ele está mostrando cinco dedinhos Cinco dedinhos E ele está falando o nome dos cinco dedinhos de uma forma diferente A titia já ensinou aqui, né? Para ensinar o número dez Nós falamos sobre o nome dos dedinhos, né? Polegar, indicador Mas tem uma outra forma da gente falar o nome dos dedos, sabia, turminha? Vamos lá, hein? Eu faço a primeira vez Depois só vocês, turminha, ó Dedo midinho Seu vizinho Pai de todos Fura bolo Mata piolho Então vamos lá agora Só vocês, hein, turminha, ó Vamos lá? Beleza? Todo mundo acertou aí? Que legal Muito bem Mais uma vez Dedo midinho Seu vizinho Pai de todos Fura bolo Mata piolho É isso aí, turminha, ó Capriche na tarefinha É para colorir os dedinhos A mãozinha Então, ó Capriche nas tarefas, hein? E a outra tarefa que a gente tem Hoje Já é escrever a letra D, turminha Olha só Então na outra atividade Vocês vão cobrir o pontilhado da letra D Muito fácil, hein? Olha Cobra bem bonito Em cima do pontilhado Para vocês, ó Ficar com a letra bem linda E escrever bem bonito Beleza? Então, ó Letra D Hoje nós vamos escrever a maiúscula e a minúscula Tá bom, turminha? Que legal, hein? E agora vamos ver mais algumas palavrinhas Que iniciam com a letra D Hum Tem uma coisa muito gostosa que começa com a letra D Sabe o que que é? Hum Doce Doce Começa com a letra D E essa foi a nossa aula de hoje Olha só A titia já vai Mas logo a titia volta Viu, turminha? Ó Beijão pra todos Fiquem todos bem, tá? Se cuidem E Até breve Tchau 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 Tchau